Nunca fingi empunhar o martelo Sempre disse que vim a tomar o castelo Já estou mesmo aqui para embrulhar o meu farneiro Que eu estou fama então vim dobrar o meu papel Tipo origami Papá Thales a minha cena está bumping Mano isto é sangue, prova atrás do Cali Está a pingar a kills não vou pôr Cavali Isto é no New Friends vou já tirar o anime Se a cena não me entra não vou pôr o carime Nome até tem preço mas nunca tive tarifa Se eu não tenho interesse não peças que eu partido Se a merda não está quente eu não vou pôr paninhos Que a minha grelha só para gourmet tipo sou Ramsey Tudo o que eu aquece vai estar mesmo sabe Tem muito salo o vosso que comer não é para mim Disse não pide Hoje já é um anime que eu estou up e tipo um anime Sempre lowkey no control sinto ao virar e iluminar E ainda perguntam se estou Nike Como assim boost ou a Davies Tenho jogo todos os meus pés polusa Atrás tipo Konami como a Shinji Sempre o memo diz que os manos estão chill lá tipo o Krillin Não me interessa o tipo nunca vais girar no meu cívico E que eu vejo que esse cap é só para tapar a caspice Vim patrocinar o Lini Nunca finge embunhar o martelo Sempre disse que vim a tomar o castelo E há tão mesmo aqui para embrulhar o meu forneio Que eu estou fama então vim dobrar o meu papel Tipo Origami 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 Faz-te um creeping porque eu fiz da Liza Bump Que isto é sanguinho E eu trago o calife Vou pôr pingar aqui eles só vão ficar thirsty Eu não lhes devo nada do meu ser Entro num beat para me conhecer Faço de um espelho na parede E meto o meu ego contra o meu ego E lego Eu contra mim manequins a zer Sei quem vai ganhar no fim da série É o sherry E um dia o meu quarto vira museu Nisto eu tenho filhos Tu és stéril És stéril Mais um protígio Não exageres Aprendi com a festa a fazer impérios com o mérito Eu doméstico Bites com B Ves aqui de tipos com B Eu diz que diz que doeu Bro Eu nem preciso disto Quanto ao que tu dizes visto Só leva peito Cristo Quanto ao vice-cristo Pare no misto Levarem-se para isto Uh Uh Yeah Eu tenho tantas quantas linhas tu quiseres Toda linha sai no testo Ou ao linhas a moleques Enxucrânios com os meus textos Epifanias budestas Agora julga-me um beck Seu sonoro a porta ao cash Tu te acorda dessa cesta Eu disse que é privada a festa Mano tu não tens guess Tu mesmo que amas um dre 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 Nunca vins empunhar o martelo Sempre disse que vim a tomar o castelo Castelo Já estou mesmo aqui para embrulhar meu farnelo Que eu estou fama então vim dobrar meu papel Tipo origami Origami Papa Thales a minha cena está bumping Mano isto é sanguinho Não trago o Cali Se está a pingar aqui eles não vou para o Cavali